Boa tarde, boa tarde pessoal, tudo beleza? Galera, hoje é 29 de setembro de 2021, uma quarta-feira, agora são 13 horas e 49 minutos, desculpa o barulho do ar aí, e infelizmente eu acabei de pegar o carro, estava no sol, até que tem que aumentar um pouquinho, só um pouco até esfriar o carro. Saí aqui da Vila Lemos, estou passando aqui na comunidade aqui, deixa eu ver o nome dessa rua, Regina de Oliveira Presley. Vou subir aqui em direção à Vila Orosimbo Maia, de Carlos Lourenço, que eu estou indo buscar a minha sobrinha, a Emily. Ela vai fazer prova de direção hoje, está tirando carta, né? E aí estamos até meio atrasados já, vou levar ela lá no local da prova. Então vamos filmar aí o caminho todo, bater um papo com a Emily, e já vamos fazer o vídeo, certo? Daqui a pouco está mais fresco o carro, aí eu diminuo aqui. Espero que o celular não supera aqueça, uma vez eu estava, esses dias eu estava filmando, e foi um vídeo longo aí, eu deixei, eu pus o celular para carregar ao mesmo tempo. E o celular fica aqui no para-brisa, ele toma até som, então, deu problema, ele parou de gravar, que estava super aquecido, que estava gravando e carregando ao mesmo tempo, né? Hoje está bem quente, mas, vou deixar ele aqui com o arzinho ligado, pode ser que ele aguente, mas a gente não está carregando também, esquenta menos, né? Fora do arreglador, é o cartonete, pessoal. Ali, ó, UPA. E já já eu peguei a Emily aqui, deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui, a gente já volta. E aí, Emily, dá um oi para a galera aí. E aí, galerinha, tranquilo? Já estou aqui no carro, vamos embora. A gente tinha que estar lá, duas e vinte, está bom, né? Está bom. Falta sete para as duas agora, está tranquilo. Tranquilo. Quase meia hora para chegar. Então, você, dez quilômetros, dezoito minutos, o nosso percurso está. Doze e vinte com dez minutos, que você vai chegar mais, é doze e meia a prova, né? Isso, doze e meia. Mas, o amigo que fez, foi pouco tempo, ele falou que demorou ainda um pouquinho, ainda tem que assinar um monte de papel. É. Tem mais gente lá. Então. Olha o trem que vai estar passando, eu acho, para a gente passar ali em cima. Eu conferi a bolsa três vezes, onde isso aí tem que levar o RG, né? O LAD, que é o documento de aprendizado. Certo. E luva, para pôr, tem que fazer a prova de luva. Caneta, essas coisas. Não precisa, mas eu tenho também, se precisar. É. Sempre tem uma caneta, é bom. E não pode ir de bermuda, né? Eu estava vendo? Não pode ir de bermuda, nem decote, nem sapato aberto, óculos de sol, boné. É. Porque vai ter um juiz, né? É, vai ter o advogado. É, o delegado. O delegado. Você que me confundiu com o juiz. É o delegado. A gente vai pelo marginal, o bizarrão mesmo. O trem está passando mesmo, está vazio, está só a parte de baixo. Olha, aquelas pranchonas. O negócio é novo verde. É bom o prestágio, nem ficou amarelo. Eu nem estou nervoso, você acredita? Que bom. Está de boa, né? O Felipe, que é o meu amigo que fez lá também. Ele falou que no máximo cinco minutos tudo, para você fazer o percurso inteiro. Nossa. Porque a baliza, você não pode demorar mais que dois minutos. Tem que ser em dois minutos, né? E é só dar uma volta assim no quarteirão. É baliza e percurso, né? Baliza e percurso. Entendeu? Será que vai mais gente no carro? Eu acho que não, por causa da pandemia. Ah. Quando eu fui... É, é verdade. Antigamente ele era, né? Antigamente era. O percurso ia com mais pessoas, a baliza não. Mas é rapidinho, então. É rapidinho. E eu vou tentar ser uma das primeiras, sabe? Eu quero falar, vamos começar, eu já vou tentar. Já vai. Vai já acabar logo com isso. É melhor, quanto mais demora, mais ansiedade, tá? Exatamente, daí você fica mais nervoso. Conversei com o Uber esses dias, né? Que eu estava indo para, acho que para outra escola mesmo. Ele falou, nossa, o dia do meu exame foi duro. Porque vai todo mundo atrás, né? Tipo, na época, vamos falar assim. Antes da pandemia. Uhum. Daí a pessoa que estava dirigindo, se ela errava alguma coisa, já ficava com medo de errar também. Aí já vai dando uma palpitação, assim. Vai ficando todo mundo nervoso. Eu estou lembrando aqui, quando eu fiz o de carro, acho que eu fui o primeiro também. Olha só. Eu fui o primeiro. A gente não pode esquecer os detalhes. E prestar atenção na sinalização, né? É. Pare. Não passar sem parar. Dá uma paradinha. Não atropelar ninguém. Se ele mandar encostar. Porque eu lembro que era o que o instrutor ensinava, né? Uhum. Você faz assim. Ah, 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 ah. Eu não me enganar, né? Seu juiz. Olha o chique do seu delegado. A única coisa ruim é que faz tempo que eu não dirijo. Desde a última aula, né? A gente faz uns dias, faz bastante dias. É, então. Mas. Estou bem confiante. Que bairro que é lá mesmo? Esqueci de falar. Jardim. Nossa, eu não sei. Bom, é ali perto do Bonfim. Perto do Bonfim, né? Isso. Isso. Vila Prostes de Solta. Uhum. Prostes de Solta, né? Isso. É, lá vai estar tudo fechado na rua, sabe? Pra ninguém entrar na rua das balizas. Uhum. Eu já fiz esse percurso lá. Por isso que eu tô mais tranquila. Ah, você já simulou, né? Eu já fui lá simular isso. Ah, certo. Aí tem, tipo assim, acho que é quatro balizas. Aí vai estar os carros lá. Aí ele vai falar, faz uma aí. Daí a primeira que desce, ele faz. Aliás, eu fiquei olhando até no Google Maps pra ver se era lá mesmo. Você faz a baliza. Aí você vira à esquerda, tem uma subidinha. Aí o meu instrutor falou, ó, provavelmente é aquele. Ele vai mandar você parar na subida, pra você ter que sair na subida. Aí você vai um pouquinho pra frente, para, já sai na subida, entra a outra esquerda e depois vira a outra esquerda e já acabou. Uhum. Dá só uma voltinha assim no quarteirão. E tem a questão do ponto também, não é? Tipo, um erro acabou, né? Não. Três erros que você pode ter. Então, é. Aí, tipo, deixar o carro morrer, acho que é um ponto. Não dá seta, é dois. Essas coisas. Uhum. Aí tem as coisas que... É só você não perder nesses que é mais fácil, vamos supor, de bobagem, assim. E tem os... Você ficar concentrado. Pensa em tudo. Aí você sobe uma gordurinha pra você errar. Se você errar alguma coisa. É, se errar alguma coisa e tem, tipo, eu tava vendo, também tem, tipo, se você der seta e sair, você ganhou. Você tem que olhar no retrovisor, ele tem que ver que você olhou no retrovisor. Então, olha no retrovisor, olha no outro. Você tem que fazer o maior teatrinho, assim, né? Faz assim. O outro, olha. Aí, é aquela história. Eu vou ter que arrumar um monte de coisa, porque tem gente que é meio padrão, tipo, as alturas, o tamanho. Eu vou ter que pôr o banco lá pra frente. Eu ponho tudo pra frente e dou um puxãozinho pra trás. Não tem nem como, olha, achar que você não mexeu. Daí eu tenho que ver os retrovisores, tudo. Cinto. Seta. É, duas mãos no volante sempre possível. Duas mãos no volante o tempo inteiro. Só muda, só tira pra trocar de marcha. E primeira e segunda, né? Primeira e segunda. Depois na terceira, falta eliminatória. Já para lá. E a baliza, é bom que você vai estar sozinha no carro. É. Dá pra você pensar bem... Tranquilo. E, tipo, assim, não tem o que fazer correndo, né? A baliza. Não, é de boa. É, ou se tivesse um tempo. Tipo, tem que fazer em um minuto. É, o tempo máximo é dois minutos. Ah, tem tempo? Tem tempo. Ah, tá. Mas, lógico, eu nunca demorei. Mas é muito, é bastante, né? Mais que um minuto, foi bastante. É uma margem boa. E o jeito que eu aprendi, você tem que calcular as primeiras duas posições. A terceira, se tiver errado, já vai errado e não dá nem pra arrumar mais. Então, acertou a primeira, acertou o segundo pontinho lá que você vê no retrovisor do carro, já era. Aí é só seguir o que já tá acontecendo. Tô levando três pares de luva, porque vai aqui. Aquelas luvas de dentista? Aquelas luvas de dentista, é. Nossa. Ó, eu peguei um pacotinho. O pacote tava inteiro, eu tirei. Dá pra mostrar. Ó, gente, é só tipo de luva, hein? Nem dá pra ver. É. Ah, eu deixei ela escura, até ela pra caramba. Tá quase não dando pra ver, mas tá gravando. Tá bom. É luva de dentista mesmo. Literalmente. Tem um cheirinho de dentista, já que você abre assim o pacote. Qual o radar? Eu tô assim de boa, porque a baliza eu não errei nenhuma, desde que eu comecei a fazer aula. É mesmo? Então é só manter o padrão. Claro. Já é. Difícil o teste que o Maurício fez. Nossa, foi fora de... Ele tava contando um dia, é. Direção defensiva? É. É, invasiva, não sei o que. A única coisa que incomoda quando eu tô fazendo alguma coisa assim, tipo sobre pressão, é que minha mão soa bastante. Mas ainda vou dar de luva, então já é. Vai ficar lá dentro, senhor. Vai, e tem essa luva, tem um pozinho, né, dentro, assim, então. E máscara, pegou? Peguei máscara. Se quiser reserva, tem aí no carro. Ah, não, tô de culpa. Peguei novinho, acabei de culpa. Peguei novinho, acabei de culpa. É o caminho que eu faço várias vezes, né, pra cá mesmo. É, é lá perto do fornecedor. É. Bora passar aqui embaixo do túnel. Uhul. E pegar a links da cunha. Agora, passando hoje no exame, eu não sei quanto tempo demora pra chegar a CNH. Uhul. Mas, breve. Sim. Aí é só alegria, é só esperar chegar. É, só esperar chegar. Você tem que pensar nisso. Depende de qualquer coisa que eu quero resolver essa parada hoje. Sem pressão. Sem pressão, imagino. Não, a maior pressão é que é 300 conto se reprovar e fazer outro. Aí, ó. 300 pila. Que é a maior motivação pra prestar bastante atenção. Quando eu tava na autoescola, eu vinha dessa rua aqui, que sai lá do centro. E pegava aqui a links da cunha. Ah, ele vem por aí, né? Vem por aqui também. É, que sai do centro, né? E aqui é Benjamin Constance aí. Sim. Que calor, hein? Tô lascada, porque o onyx lá não vai ter ar-condicionado. Não vai ter ar, não vai ter nada. Já tá vendo o solzão. Deixa eu ficar umas movemzinhas, né? Já refresca, né? Falta só 4 minutos pra nós chegarmos. Eu acho que é alguma coisa no vídeo. Eu acho que ele estralou pela diferença de temperatura lá de fora, eu acho. Escavamento forte, já abriu o bico. É bom, gente, estalhando aqui. É... Montinho. Montinho. Bonitinho. É bem legal. É, a minha mãe uma vez me estava explicando como ela aprendeu a fazer baliza, sabe? Aí tinha, tipo, ela olhava por esse retrovisor aqui, o principal, né? Do vidro aqui da frente. E fazia de um jeito diferente, eu achei complicado. O jeito que eu aprendi é bem simples. Mais simples. Você calcula uma distância aqui da varetinha e vai bem pra frente até ela ficar atrás do carro aqui. Aí, esterce tudo, volta um pouquinho, desesterce um pouquinho, volta, tudo pra esquerda e já era. Fechou. Encaixa o carro. Pra fazer baliza você tem que ligar a seta? Tem. Não lembro mais. Tem que ligar a seta. Ah, tá. Inclusive, um dos instrutores que eu tive... E você deixa o carro lá ou você sai? Da baliza? É. Tem que sair. Ah, e dá seta de novo, sai. Dá seta e já sai. Você dá uma paradinha. Parou. A hora que acabou a baliza, desengata e puxa o freio de mão. Não desliga o carro, mas desengata e puxa o freio de mão. Aí ele vai abrir a porta, se ele quiser descer pra ver a distância de trás, sei lá. Ah, ele fica dentro do carro? Acho que ele vai ficar fora. Então, eu não sei, certinho. Ah, tá. Porque um dos instrutores falou que ele pode ficar fora e o outro falou que ele pode ficar dentro e abrir a porta pra ver. Ah, então não é certinho. Ele que escolhe, eu acho que na hora. Tem que. Aí você sai e para o carro, você já sabe. Você vai parar? Como assim? A hora que você sai da baliza. Não. É uma rua assim, ele falou. Agora você pode ir. É lá na frente da rua, tem um pare. Aí pare, ele vai falar, esquerda. Aí sobe a esquerda. Sobe a esquerda, esquerda de novo. Não, mas a baliza é separada do percurso, não é? É outro horário. Não, acho que é tudo junto. Você vai fazer a baliza, ele já vai mandar você continuar e já faz a volta e volta. Faz o percurso. Entendi. Não tenho certeza agora. Quando eu fiz, a gente fazia todo mundo a baliza e depois ia para os percurso. Ah, entendi. Porque também era o lugar, né? Não era separado. É, pode ser. Mas se você for fazer a baliza em outro momento, você pergunta. Onde você vai pegar o carro, beleza. Você vai pegar o carro. Você fala assim que eu saio da baliza ou para onde? Entendeu? Aí você já pergunta o seu instrutor. Isso mesmo. Você está perdida na hora. Agora vamos passar embaixo da links. Isso. Pelo que eu, os papos que eu peguei, né? Eu nunca realmente perguntei isso. Mas é, tipo assim, ele vai mandar fazer a baliza. É uma rua bem comprida. Acabou a baliza, ele vai falar. Pode ir seguir agora. Daí a gente termina a rua. Eu acho que não. Porque o percurso, você vai com mais pessoas e a baliza sozinho. Então, tipo... Mas eu não sei se entra mais pessoas por causa da pandemia. Ah, é. Agora mudou. É verdade. Mas como você vai ter um tempinho lá com a estrutura... Isso. Você tira qualquer dúvida, né? Daí, tipo... Eu faço a baliza, ele já fala. Pode sair ele não. A gente perdeu um ponto. Está doido. Cadê? Sair para onde? Sair para onde? Ah, e a gente não lembra. Eu não lembro mais nada. Tipo assim, se eu sair depois, acho que eu parei o carro. Eu não lembro. Ó, já estou vendo os carros daqui. Então, essa rua vai estar fechada. Ah, eu vou ter que te deixar aqui mesmo. Isso. Eu não tenho certeza. Aí ela está fechada. Tá. Então, eu vou parar aqui na frente do Polho mesmo, rapidão. Já tem bastante gente. Não se desce. Ah, é. Tem bastante gente. É bom que está tudo no mesmo barco. Ó, esse aqui que eu vou... Esse Unix aqui. Ah, ele é bonitão, hein? Novinho. 49 do Caio. Ó, aí eu vou ali no coisa e volto. Aí você me liga e eu volto. Você vai onde? Eu vou ficar esperando lá no Freitas. Tá bom. Eu acho que vai ser rápido. Então, aí eu estou aqui pertinho, você viu? Aí você liga e eu venho. Mas você vai comprar coisa? Vou comprar. Comprar um alumínio lá, um negocinho. Então tá bom. Então, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo. Desbaixamos a Emily. Coitada. Fazer a prova agora. Faz parte, né? Espero que dê tudo certo. E, bom, o vídeo já está grande. Vamos encerrar aqui. Depois, quem sabe, fazemos outro. Na volta. Tá bom, galera? Tchau, tchau.